Pessoal, vamos falar sobre a reforma ministerial que o Bolsonaro vai fazer agora na segunda-feira, segundo ele, né? Como eu falei pra vocês, esse negócio de vetar o fundão tinha um preço, meu amigo, e eu vou falar um negócio pra vocês. Isso daqui não foi todo o preço que foi pago, não. Isso aqui é só uma parte do preço. Vai sair muito mais caro do que isso. Essa notícia foi sugerida por João Pedro, Nação Libertária, Homem Brinquedória, Policial Borda Matense. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro anunciou uma pequena mudança ministerial, uma pequena reforma ministerial. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o general Luiz Eduardo Ramos, que hoje está na Casa Civil, e vai colocar ele na Secretaria-Geral da Presidência da República, que atualmente é ocupada por Onyx Lorenzoni. Então ele vai passar o Onyx Lorenzoni, ele vai recriar o Ministério do Trabalho. Lembra, no início do governo, o Bolsonaro extinguiu um monte de ministérios, na verdade ele incorporou esses ministérios todos. Então, por exemplo, o Super Ministério da Economia, lá do Paulo Guedes, inclusive tem a parte do Ministério do Trabalho. Mas aí, nesse caso, então, ele vai destacar essa parte, vai recriar o Ministério do Trabalho com o nome de Ministério do Emprego, e vai dar o Onyx Lorenzoni, que está saindo da Secretaria-Geral. E com isso, abre a vaga na Casa Civil, que é um ministério importante, para o Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão, é um senador muito importante dentro do Centrão e coisa e tal. Então, essa é a reforma ministerial. O que tem de diferente nisso daí? Olha, é lógico, isso daí está no preço cobrado pelo Centrão. O PP é o partido do Arthur Lira, é o partido do Ciro Nogueira, e, no final das contas, ficaram muito chateados, certamente o Congresso todo ficou muito chateado com essa ideia do Bolsonaro vetar o fundão eleitoral. Pensa bem, é dinheiro na mão desse pessoal, é dinheiro no bolso deles, eles iam receber isso ano que vem. Muitos deles vão fazer, vão se candidatar ano que vem, uma campanha não é algo barato. Então, eles precisam desse dinheiro, querem esse dinheiro para poder se candidatar. E, nesse caso, o que aconteceu? Bolsonaro já falou que vai vetar o fundão, e, embora a Câmara, embora o Congresso possa derrubar o veto, o fato é que é tudo mais complicado, porque o que os senadores e deputados querem era aprovar esse veto sem ter que colocar o seu nome ali, porque ninguém quer colocar o nome nessa coisa. Todo mundo sabe que se associar o nome da pessoa ao projeto do fundão, acabou, nunca mais se elege. É o que vai acontecer com o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos é o vice-presidente da Câmara que ameaçou Bolsonaro de impeachment porque ele vetou o fundão. Então, esse cara aí, meu amigo, esquece, ele vai ter campanha negativa o resto da vida dele agora, porque todo mundo vai lembrar que ele é o cara que defendeu o fundão. E todos os outros deputados e senadores sabem disso, ninguém quer colocar o nome ali na hora de defender esse troço. E aí, esse é o problema. Por isso que a primeira parte, a primeira votação que fizeram, que colocaram o fundão, foi tudo anônimo. Não teve nada, não teve nome de ninguém, não. Aí, tanto que a imprensa aproveitou a aprovação da LDO para dizer que, ah, não, quem votou a favor da LDO votou a favor do fundão, o que é falso. Mas, enfim, isso daí é detalhe, só coisa da Câmara lá, já está mais do que esclarecido que o pessoal que votou a favor da LDO votou a favor da LDO porque é um instrumento importante para o governo fazer o orçamento e não travar o orçamento todo do ano que vem. O ano que vem é um ano crucial para o governo porque é ano de reeleição, então é muito importante que esse orçamento esteja aprovado no final do ano. Eles não querem nenhum atraso nesse tipo de coisa, daí a importância de aprovar a LDO. Aprovaram a LDO com destaque para a questão do fundão, só que na hora de votar o destaque do fundão, o Marcelo Ramos lá fez um maracutaia qualquer ali e não aprovou nada. Não deixou o pessoal votar, de fato, esse destaque que tirava o fundão. Veja, a questão toda deles ali, se votasse para votar mesmo, o destaque perdia de qualquer forma, tá? Porque, lógico, a maior parte dos deputados e senadores quer receber o fundão. A questão toda é que ninguém quer botar o nome deles no fundão, ninguém quer dizer, olha, eu aprovei o fundão, por motivos óbvios, né? Então, no final das contas, é isso daí. Bolsonaro vetando isso daí, jogou fora todo esse esforço da Câmara de aprovar esse fundão sem botar o nome de ninguém. E eles podem ainda derrubar o fundão, vai ter que colocar o nome deles para derrubar o veto, podem reincluir isso no orçamento no final do ano, podem fazer isso, sem dúvida alguma, mas aí vai ser muito mais complicado, pelos mesmos motivos, vai ter que botar o nome, ninguém quer botar o nome nesse troço. Então, realmente, o veto de Bolsonaro ao fundão é algo realmente muito ruim para deputados e senadores. Eu, sinceramente, olhando friamente essa coisa, eu acho que Bolsonaro não deveria vetar o fundão. Sinceramente, ele está comprando uma briga enorme para uma coisa que não vai fazer tanta diferença assim no governo dele. Veja, é um absurdo esse negócio de fundão, é lógico que é um absurdo isso, é lógico que não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, meu amigo, você acha que faz alguma diferença no orçamento lá do governo? Meu amigo, é aquilo que eu falo para você, o dinheiro depois que foi roubado do seu bolso, não interessa onde é que eles vão gastar esse troço, já acabou. O que a gente tem que brigar é contra a reforma tributária. Agora, uma coisa positiva seria justamente esse negócio, né? O Congresso contra Bolsonaro poderia vetar a reforma tributária. Seria uma coisa positiva. A questão toda é que isso não vai acontecer. Dá para ver que já tem a negociata toda aqui para Bolsonaro pagar o preço do Congresso, de manter o apoio do Congresso. E isso significa aprovar a reforma tributária, aumentar o imposto de todo mundo. É um absurdo, é uma pena. Mas, enfim, não tem muito jeito, não tem muita coisa que Bolsonaro possa fazer. Se ele ficar com o Congresso contra ele, meu amigo, vai ser só uma questão de oportunidade para alguém sacar um pedido de impeachment lá e sacanear ele mais ainda. Veja, eu acho que agora, essa altura do campeonato, não tem mais nem espaço, nem tempo mais para o processo de impeachment, porque a gente já está no segundo semestre de 2021, ano que vem gerando de eleição. Ninguém vai querer mexer com isso. E, como eu falei para vocês, embora tenha muita gente dizendo que quer impeachment de Bolsonaro, na verdade tem muita gente que fala que quer, mas na verdade não quer, não. Quer Bolsonaro concorrendo na eleição ano que vem. Tipicamente, o pessoal da esquerda. Eles vão cometer ano que vem o mesmo erro que cometeram em 2018. Como eu falei para vocês, o pessoal acha que o PT e o PSOL foram os responsáveis pela facada do Adélio? Não, não foram. Não pode, não faz sentido. A estratégia do PT era justamente ir a Haddad contra Bolsonaro para o segundo turno. Era isso que eles queriam. Por que isso? Porque eles achavam em 2018 que Bolsonaro era o candidato mais fraco, o candidato mais fácil de ser batido. Eles sabiam que se fosse Haddad contra Henrique Meirelles, ou contra o Alckmin, que foi do PSDB, enfim, se fosse Haddad contra qualquer um da centro-esquerda, coisa e tal, o Haddad perderia. Mas contra Bolsonaro, eles achavam que Haddad ganharia. Felizmente, mostrou-se que não, que não é verdade. Haddad perdeu e perdeu feio. E digo mais, o Lula vai seguir o mesmo caminho. Mas não tenha dúvida, o PT continua com a mesma ideia. De que o melhor candidato para eles enfrentarem em 2022 é o Bolsonaro. Então eles querem Bolsonaro na corrida. Não vão querer impeachment agora de jeito nenhum. Pode ter certeza. Se botarem para votar impeachment, não vai passar o impeachment. Mas é aquele negócio. Essa coisa toda aqui vai ter um preço. No final das contas, mesmo eu botar o processo de impeachment para votação, vai ter um preço. O Bolsonaro vai ter que ceder mais coisa. É o que eu estou falando. O veto do fundo eleitoral, se ficar nesse preço, ficar nisso aqui, está ótimo. Não teve nada, não teve aumento de custo nenhum. Esse negócio de juntar ministério, gente, isso não faz diferença nenhuma, na verdade. Porque a estrutura é toda a mesma, os funcionários são todos os mesmos. Até os prédios são os mesmos. Eles mudam sigla, criam ministério, juntam, separam. No final das contas, não faz nenhuma diferença na prática. Eu, sinceramente, nunca entendi essa tara do pessoal por menos ministério, mais ministério. Faz diferença nenhuma. E a grande questão é essa, né? O grande jogo aqui é a questão do fundão. Essa que é a questão. Vocês sabem a minha opinião. Eu sempre falei, eu acho muito mais importante o Bolsonaro fazer reformas sensíveis, reformas críticas, diminuir o tamanho do Estado, privatizar, fazer coisas que realmente liberem a economia, liberem o pote de arma, a posse de arma. Meu amigo, esse negócio de dar cargo para o centrão, meu amigo, foda-se isso. Cria 500 ministérios, dá um ministério para cada deputado do centrão. Tá ótimo, não tem problema nenhum isso. Aí faz pouca diferença no final das contas. Essa reforma aqui só mostra que Bolsonaro tá no caminho certo. A questão toda é, será que o preço vai ser só esse? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.